E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Juliana Tesser e faço edição desta quarta-feira do GPS10. Bom, hoje eu vou falar do Mundial de Moto Velocidade, mas não da MotoGP, e sim de Moto3 e Moto2, que já tem seus campeões definidos. Na categoria menor, quem ficou com o campeonato foi o Juamir, que fez uma temporada absolutamente dominante. Até o ponto do campeonato, que aconteceu na Austrália, ele tinha vencido nove corridas, embora não tenha conquistado nenhuma pole. É apenas a quarta vez que acontece de um piloto ser campeão da categoria menor, sem ter conquistado os poles. Antes dele, tinha acontecido com o Emirosa Moura, em 99, com o Lóris Capirossi, em 90, e com o Euronieto, em 84. A pole dele acabou saindo na Malásia na corrida do último fim de semana. Além disso, ele é o terceiro piloto consecutivo que fatura o título da Moto3, tendo vindo da Red Bull Hooks Cup, que é uma categoria de acesso que acompanha as rodadas europeias do Mundial. Antes dele, o Danny Kent ganhou o título em 2015 e o Brad Binder, em 2016. O Mir agora vai avançar para a Moto2, substituindo o Franco Morbidelli, que foi o campeão da Moto2, pela Mach-V10. O Franco está encerrando um jejum italiano de vitórias na categoria intermediária, já que isso não acontecia desde 2008 com o título do Marco Simoncelli. Além disso, ele é o 23º italiano a conquistar o título da classe do meio do Mundial. O Franco venceu oito corridas até aqui, igualando a marca do Johansson, que já era o segundo piloto com o maior número de vitórias em uma única temporada. O líder desse ranking é o Mark Marques, que venceu nove vezes em 2012. Então o Morbidelli ainda tem a chance de conquistar essa marca no próximo fim de semana em Valência. No próximo, não esse, no outro fim de semana em Valência. Bom, o Morbidelli fez um caminho diferente do caminho tradicional dos pilotos do Mundial de MotoVelocidade, tanto que ele é o primeiro piloto de campeão da divisão do meio, desde o Hiroshi Aweyama, em 2009, que não passou por 125 ou Moto3. O Morbidelli, na época que ele tinha que seguir a escadinha tradicional que leva o Mundial, aos 15 anos, ele não tinha dinheiro para fazer esse caminho normal, então ele acabou indo para a Stock 600. E aí ele mudou um pouco a rota, mas no caso dele acabou dando certo. Apesar de não ser uma rota tão comum, funcionou bem para ele. Agora ele vai para a MotoGP e já faz o primeiro teste com a Mark VDS, que é a mesma equipe de hoje, é a equipe com que ele vai correr na MotoGP, logo depois da corrida de Valência. A MotoGP descança na segunda-feira e aí terceiro e quarto, os pilotos já voltam para a pista. Os dois campeonatos têm em comum o volume de vitórias, os dois pilotos foram igualmente dominantes, tanto o Mir quanto o Morbidelli. fizeram temporadas praticamente retocáveis, alguns erros aqui e ali de um e outro, mas os dois são absolutamente merecedores da conquista. E acho que é bacana ver como o caminho da MotoGP, do Mundial de Moto Velocidade, como essa escadinha funciona bem. O Mir foi campeão, está sendo promovido. O Morbidelli foi campeão, está sendo promovido. Como aconteceu com o Zarco, por exemplo. Como aconteceu com o Tito Rabat. Como aconteceu, falando em Moto2, com o Navarro, como aconteceu com o Marques. Os meninos vão indo bem e aí eles vão subindo de escadinha. Acho que esse é um dos grandes trunfos do Mundial de Moto. Bom, eu vou ficando por aqui e a gente se vê numa próxima. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho